Pé direito na bola, pro gol! Gol, chicão, do Corinthians! Passou até pro tiro, hein? Ele arrisca, a bola bateu no Douglas, sobrou pro André Santos a batida! Gol do Corinthians! André Santos! Parte chicão pra cobrar de pé direito, no gol Alexandre, partiu chicão, Alexandre parou, bateu! Gol! Chicão! Do Corinthians! Moraes levou, tocou, jogou a bola no meio, pro chute do André! Gol! André Santos, do Corinthians! Chega o terceiro corinthiano, partiu o Christian, pé direito na bola! Gol! Christian! Do Corinthians! Faz o trabalho com o Alessandro Cruzamento pra área, tentou o Sousa Olha a chance do Corinthians! Dentinho! Gol! Dentinho do Corinthians! Olha o Christian, jogou pra ele, Ronaldo, protegeu, tentou girar, segurou, bateu! Gol! Ronaldo! Do Corinthians! Vai, ele andou dizendo que sabia, modéstia aparte, a arte de fazer gol! Partiu o Ronaldo, no gol galato, Ronaldo, pé direito na bola com paradinha! Gol! Ronaldo! Do Corinthians! Falei de três semifinais entre Corinthians e Fluminense no Campeonato Brasileiro 76 deu Corinthians, 84 Fluminense e 2002 deu Corinthians também Posição legal, posição legal de Zubandeira! Gol! Dentinho! Do Corinthians! Vai pra cobrança o time do Corinthians! Chicão, Christian ou André? Partiu o Chicão por cima da barreira! Gol! Chicão! Do Corinthians! Acerto humano de chamar atenção por cima pra que o policiamento peça pro torcedor Parar com isso Olha a bola do Dentinho Tá normal agora a posição do Jorge Henrique Gol! Jorge Henrique do Corinthians! Mas daqui a pouco eu lembro de dois grandes jogos entre Vasco e Corinthians Uma lembrança boa pra cada lado Olha o Jorge Henrique tentando o lance Tocou dentro da área, posição normal Dentinho dominou, bateu! Gol! Dentinho do Corinthians! Jorge Henrique do Corinthians! Jorge Henrique começou a jogada Fez o passe pro Marcelo Conseguiu ir pro fundo Jorge Henrique terminou a jogada Grande lance do Jorge Henrique Bem o Marcelo conseguiu botão na frente e saiu do Danilo E a bola pro Jorge Henrique e dá um tapa de primeira Pro fundo do gol! Tietchan aclamou e entendi que fosse o Chicão Mas não é o Chicão, foi o Elias Olha o Ronaldo partindo pro campo de ataque Domino do Corinthians Olhou pra área Limpou, bateu! Gol! 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 Ronaldo! Do Corinthians! E o decisivo Ronaldo manda para o fundo do gol. Ninguém vai aliviar, não pode ser violento, mas aliviar ninguém vai. Olha ele ali, Ronaldo, protegeu, tocou na esquerda. Vem o cruzamento do André, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Jorge Henrique do Corinthians! Ele fez o primeiro gol na final em São Paulo. Ele aparece de novo no meio da área. Vai lá em cima, não é nenhum gigante, tem só 1,69m, mas faz vir para todo o torcedor do Corinthians. No cruzamento do André, Jorge Henrique desvia de cabeça para o fundo do gol. Jorge Henrique, camisa 23. É o terceiro gol do Jorge Henrique na Copa do Brasil. Para os mesmos jogadores que estão envolvidos nos lances que podem complicar a vida do juiz. Independentemente se o juiz está certo ou errado neste ou naquele lance. Ronaldo tentou, não conseguiu no primeiro lance fazer a tabela, depois passou para o André! GOOOOOOOL! André Santos do Corinthians! GOOOOOOOL! O Ronaldo tentou tabelar, ela voltou para ele, o passe de primeira e o André encheu o pé para o fundo do gol! Faz festa a torcida do Corinthians em pleno Beira-Rio, uma pancada de André Santos, camisa 27. Volta da seleção para marcar o terceiro gol dele na Copa do Brasil, para deixar o Corinthians com a mão na taça. Faltam 30 segundos para terminar o jogo, o Corinthians conquista a Copa do Brasil 2009, o Corinthians chega a Libertadores de 2010, a pita o árbitro! Fim de jogo no Beira-Rio! Na partida internacional 2, Corinthians 2! Na Copa do Brasil 2009, o Corinthians conquista o título! O Corinthians, de drama vivido em 2007 com uma campanha péssima do Campeonato Brasileiro e um rebaixamento para a Série B. Começa 2008 investindo em Mano Menezes e buscando se reencontrar dentro e fora do campo. Desde 2008, a surpreendente final da Copa do Brasil e perdeu para o esporte. Voltou para a Série A, começa 2009, faturando invicto o título paulista e chega na Copa do Brasil com um objetivo traçado sendo alcançado no título da Copa do Brasil 2009. Fim de jogo no Beira-Rio!